BGJC Porque tem gente que precisa da sua vida pra em cá não chegar Você não vai parar Pois o seu tempo aqui ainda não terminou Nunca desista de lutar Você não vai parar Você não vai parar Prossiga Mesmo que as condições não favoreçam Prossiga Mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo que não vai ficar assim Esse deserto hoje vai chegar ao fim Prossiga Nem pensam te esperando lá do outro lado Prossiga Não temas no caminho, estás bem cortado Prossiga Prossiga Deus está contigo e não vai Te abandonar Você não vai parar Você não vai parar Pois o seu tempo aqui ainda não terminou Nunca desista de lutar Você não vai parar Prossiga Você não vai parar Prossiga Prossiga Mesmo que as condições não favoreçam Prossiga Prossiga Mesmo que a força desapareça Prossiga Eu profetizo Eu profetizo que não vai ficar assim Não vai ficar assim Prossiga Você não vai parar Prossiga Prossiga Tem pensam te esperando lá do outro lado Prossiga 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 Estou aqui Pai, eu amo sua presença Meu sorriso, a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te envolto Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Pai, eu amo sua presença Meu sorriso, a vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Tua voz é boa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Vem boba com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz é boa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Pois a tua glória quero ver Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas venho novamente Eu mergulho na minha mente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo povo Não temerei Na tua famaça de glória Eu entrarei Longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Deus sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória Agora que Deus Glória 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 Glória, glória Santo, Santo Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar, não sabe viver E onde estiver, lá pela glória A glória de Deus E onde estiver, lá pela glória A glória de Deus Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença Os meus medos vão embora Diante de você, não tenho que temer Os problemas nem me lembro Só quero saber o que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Um minuto sem você Nada mais que satisfa Que estar em sua presença Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença Não há outro lugar melhor onde eu desejo estar Que a sua presença, que a sua presença Os meus medos vão embora Os meus medos vão embora Diante de você, não tenho que temer Os problemas nem me lembro Só quero saber o que vem de você É que os seus olhos têm Uma paz que ninguém tem É que a sua voz me atrai Com o amor que me refaz É que eu não sei viver Um minuto sem você Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai Nada mais me satisfaz Que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Ah, papai, nada mais me satisfa do que estar em sua presença Jesus, te adorarei por teu sangue derramado Pelo véu que foi rasgado, te adorarei Pelo privilégio da criança, poder soltar a minha voz e te honrar Por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência Te adorarei Por teu santo espírito que a vive em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Quando chegar aí Quando chegar aí o céu Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Por teu santo espírito que a vida em mim Por teu grande amor que não tem fim Não tem fim Não tem fim Te adorarei Por me inspirar na letra da canção Por cantar agora e sentir a tua unção Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Pai, meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me calar Te adorarei Pai, meu DNA Te adorarei E ainda quer tirar em mim a vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Eu vou chegar Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorare Te adorare Te adorare Tendia uma criança no congresso de irmãs Era surda e muda, não conseguia adorar Mas enquanto o grupo a Deus cantava A presença do Espírito a igreja visitava Alguém não suportava e começava a pular Outro não aguentava e começava a machar Outro era mais doidinho e começava a correr E a criança só que muda, começou a observar Em lindas, quando a mãe perguntou E a mãe, o porquê que esse povo pulou? E do outro lado a sua mãe lhe respondeu Filho meu, isso aqui é poder de Deus E o menino curioso começou a falar Eu não falo, eu não escuto, mas quero pular Eu não falo, eu não escuto, mas quero machar Dá um jeito minha mãe que eu quero adorar Eu não escuto, não escuto, não escuto, não escuto E quando em casa a mamãe chegou Um caderno no armário que ela pegou Em alguns estantes no papel ela anotou E depois em pedacinhos o papel lavou Dentro de uma sacolinha colocou Que nas mãos do seu feminino entregou E olhando nos seus olhos começou a falar Amanhã na igreja quando a vim pular Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar Amanhã na igreja quando a vim marchar Tu enche a mão de papelzinho e joga pro ar É com papel a vir o meu que tu vai adorar No dia seguinte na igreja o menino chegou E nos primeiros bancos ele se assentou Estava observando pra ver quem ia pular Estava ansioso pra jogar papel pro ar Quando alguém pulava, papel ele jogava Quando alguém marchava, papel ele jogava Quando alguém corria, papel ele jogava A lágrima no rosto dele jogava De repente o obreiro se aproximou E a mamãe percebeu que o obreiro com o moço brigou A mãe se levantou e com o obreiro foi conversar O porquê com o meu filho você foi brigar E o obreiro furioso começou a falar Será que para o teu filho não deu educação Aqui não é lugar de jogar papel no chão E a lágrima no rosto da mamãe rodou O obreiro se assustou E por curiosidade ele se agachou Pegou o papel no chão e começou a lã Quando ele leu a lágrima no rosto então rodou No papel tava escrito glória a Deus No papel tava escrito aleluia No papel tava escrito louva do Senhor e do Senhor Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador Eu sou surdo e mudo, mas sou adorador Eu sou surdo e mudo, mas sou A minha boca pra adorar, essa mão pra adorar Deus está nesse lugar Tem mão e não levanta, tem perna e não pula Tem tudo e não adora em nome do Senhor Tem saúde pra adorar, tem casa pra adorar, tem tudo e não adora em nome do Senhor Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui confiar em ver Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Para as mãos de Deus Ah, tu encontrou Há tudo nas minhas mãos Estou na frente de toda situação Faço tudo que eu te perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Está nas mãos de Deus Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Está nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Ele deixa tudo pra mim Ele só me faz melhor que eu Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Ele não perdeu Ele só me faz melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Não perdeu Não perdeu Não perdeu Não perdeu Entrega tudo Tudo As mãos de Deus Está nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Onde eu tô berço O que adianta ter as mãos E não poder tocar O que adianta ter ouvido E não escutar O que adianta ter o corpo E não se movimentar O que adianta ter os olhos E não enxergar, ter a sua volta com o saroma E não respirar, receber o nome de Deus Porém, morto está O meu Deus se movimenta ao som da adoração É feito com o seu corpo e de suas mãos Enchina seus ouvidos pra lhe escutar O meu Deus, ninguém consegue dele te esconder Se ele não quiser aparecer Pois é como entender que nenhum silêncio está E ele está aqui, tem glória dele aqui Deixando dele aqui, sua resposta é corpo O fogo não dá, e tudo que é mentira Ele está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui Pau, tem que cair, só perda pra mentira E não se dobrar, terão reconhecer Terão que confessar E só há um Deus em toda terra e céu E outro igual não há O que adianta ter os sonhos E não enxergar, ter a sua volta com o saroma E não respirar, receber o nome de Deus Porém, o que adianta ao som da adoração O meu Deus, seu movimento é o som da adoração Tem muito forte o toque de suas mãos E ensina seus ouvidos pra lhe escutar O meu Deus, ninguém consegue dele te esconder Se ele não quiser aparecer Mas eu não vou entender que nenhum silêncio está Que ele está aqui, tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é corpo, sou o teu lugar E tudo que é mentira está sendo consumido, deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui Pau, tem que cair, só perda pra mentira E não se dobrar, irão reconhecer É o que confessar Que só há um cheiro de glória, terra e céu E outro igual não há 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 E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui Sua resposta é como o sobrantar, que tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar, ele está aqui, tem glória dele aqui, não tem que cair Seu pedra da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que começar Que só há um Deus embora, terra e céu, e outro igual não há Não há, 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 outro igual não há Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aonde você pisar planta nos seus pés, esse lugar será santo. Sabe por quê? Somos todos missionários. Esse é o ídolo Bateira, meu irmão. Joga pra cima! A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida. Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga. Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga. A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida. Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga. Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga. O preconceito rola de prancha no evangelho Eu sei que tem, nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida A Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso senhor Esse é o índio Lombadeira, meu irmão A Lombadeira do Senhor A certeza da vida é a morte A morte crico é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga A certeza da vida é a morte A morte crico é vida Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita Bata no peito e diga O preconceito rola de prancha No evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira Que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu sou do nosso senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo Que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui E nem tão pouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida Da Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado Eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado A palavra de Deus vem de todos os lados Eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio louvadeira Vamos pregar o evangelho E de 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 pregar o evangelho